É o T.G. Pereira, original Deixa de marra essa menina É só porque não me provou Ela é formada, dá aula e ensina Só que hoje eu sou teu professor Diz que é prendada e só relaxa Quando acende e faz fumaça Eu tô sedento, ela sedenta Então demorou, vamos ver quem aguenta Tento, 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 tento me enganar Não quer mais parar Tu pagou pra ver Que dó de você Tento me enganar Não quer mais parar E tu pagou pra ver Que dó de você Tento me enganar Não quer mais parar Tu pagou pra ver Que dó de você Que dó de você Que dó de você Fecha de marra essa menina É só porque não me provou É formada, dá aula e ensina Só que hoje eu sou teu professor Diz que é prendada e só relaxa Quando acende e faz fumaça Eu tô sedento, eu tô sedento Eu tô sedento, ela sedenta Então demorou, vamos ver quem aguenta Vamos ver quem aguenta Vamos ver quem aguenta Tento, 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 tento me enganar Não quer mais parar Tu pagou pra ver Que dó de você Tento me enganar Não quer mais parar E tu pagou pra ver Que dó de você Carrago! Carrago! Fecha de marra Essa menina É só porque não me provou É formada, dá aula e ensina Só que hoje eu sou teu professor Falte de mãe Falte da mãe Quem vai mais parar Quem pode levar Tá safada, tá Tenebrosa, é Quero ver pegar Tá safada, né Tá gostosa, tá Tenebrosa, é Quero ver pegar Quero ver pegar Quero ver pegar Quero ver pegar